Nos sigo com uma pergunta-chave, para quando materialização de um CD? Em princípio, no fim de 2018 ou 2019. Por quê? Ainda nesse momento, a questão financeira está fraca. Música, tudo alguém sabe, mas produzir um CD é um bocado caro. E se eu tenho apoio, se eu tenho alguém para pegar na mão, para ajudar, é difícil. Mas já você tem, por exemplo, um repertório para ele, músicas pré-feitas para o Polo Nelly? Por acaso, ainda não. A mim gosta de escrever na semana e para gravar naquela semana mesmo. Só dura muito tempo com músicas já feitas, depois o link. Ou seja, que as músicas, que o single que você tem lançado, entram no CD? Pode entrar, pode. Tem alguns lá que a gente regrava de novo num estúdio profissional, com um instrumental feito com profissional. Para lançar de novo. É que todo alguém conhece as músicas, é um público pequenote. E a gente queria lançar para um público maior, com mais qualidade. É verdade. Pois. E o Mono Sabe caçou aquele meio financeiro. Aliás, aquele recurso financeiro que é preciso também. É preciso um recurso humano. Já botem alguns nomes na Bumente que a Bumente gostava de dar o suporte para materializar aquele CD? Tem sim. E um bom produtor que está vivendo nos Estados Unidos, é claro, os Ramos. E também tem mais um que está vivendo ali na praia, que é Kim Alves. E tem mais alguns que... Tem mais alguns. Kim Alves. Bo... 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 Quase no fim do curso, eu recebi uma proposta de um estúdio que... Já agora qual curso? Multimédio. Ok. Quase no fim eu recebi uma proposta de uma empresa, mas era a IKTV, então eles eram sócios de Mais Que Zombo, eles trabalhavam vídeos para Mais Que Zombo. Então foi lá quem teve experiência, foi lá quem teve acesso a conhecimento de tchau artistas que sentiam que gravavam só no YouTube ou só na televisão. Não teve que fazer amizade com alguns artistas que nunca te pensavam alguma vez, mas te falavam pessoalmente. E você ficou orgulhoso? Eu fico orgulhoso e contente. Exatamente. Realizado? Realizado mesmo. Guga, você é um rapaz que embora eu falo, mas você é um tanto tímido, você gosta de estar no mundo, mas lá no mundo você pode fazer alguma coisa. Você pode? E é um bom compositor, bom cantor, também muito trabalho na edição, não é? E um bom youtuber. Sim, também DJ. E ainda DJ. Exatamente. Falando daquela experiência de ser youtuber, e como é que é um youtuber exatamente? O que é que é que você está fazendo? O que é que começa aquela experiência da nova vida? Foi. Começa por acaso, mas eu criei meu canal e conheço os trabalhos. E depois meu canal teve uma exclusão, 3600 agora, é que é seu, mas para mim é seu. Estou aqui, imagina, três mil, seiscentos pessoas que você espera para me pôr algo, mas hoje eu fico contente. E o seu artista, o seu pessoal está falando com mim, pessoas que nunca falam com mim, estão falando, olha Guga, não gosto do seu trabalho que você faz, não tem tal música, não queria divulgar mesmo no meu canal, isso mais aquilo. Eu fico ok, mandar música, desde que tem direito de autor, não te põe no meu canal. E quando resolvi ser youtuber, pensa-me até fazer o seu sucesso assim? Simplesmente, a minha canal hoje em dia tem nome, Guga Dias. Guga Dias, tipo, tinha-se trabalho, mas muita pouba... Tinha-se músicas de rapazes de fogo e de lhe de Cabo Verde, que tipo, ainda procuravam no Youtube, mas não cata-te. Ainda foi assim, que estranho, que as músicas sabem que toca alguém mesmo lá na fundo para caçar no Youtube. Ainda apanha, ainda põe, ainda chama, ainda fala, já não põe uma música no meu canal no Youtube. Ou então, talvez não entrem em contato com artistas, que tem acesso à internet. E até que não tinha mais, quem não deixasse uma série de músicas na minha canal, esta fica tchau, contente, esta foi obrigado. Nunca sabia, já não queria pouco, mas nunca tinha maneira depois. E em Portugal, Cabo Verde, em termos de ter acesso à internet, é diferente. a libra de gasto cheio para botar uma música no Youtube. Estava por gastar mais de 1000 megas. A internet, é uma coisa que pode fazer de graça. E é mais fácil. Guga, qual seria a terceira proposta musical para hoje? Pode ser uma música que lançou recentemente, que foi oferecida por um amigo meu. Patrick Dias, um grande abraço para ele. E é Gia Termina. Gia Termina. Qualquer história daquela música? A música que eu já falei. Eu falava que um artista teve muito tempo com música, mas eu perdi o feeling de lançá-la. E ele disse, ele é Patrick Dias, mas é Guga Dias. E toda a gente fez isso, irmão. Então, sempre tipo, ele disse assim, Guga, não está querendo já cantar uma música de mim? Eu falo, olha, tem um problema. Depois eu mandei aquela música e falei, olha, e eu encrepo para eu cantar aquela música ali. Depois, eu tenho um grande amigo também, que é Kidi Preta. E ele me fala com o Kidi e me fala, olha, tem uma música que eu encrepo para produzir. Eu falo, tem um problema. Eu passo ali no estúdio no teu trabalho. Então, eu passo nesse estúdio, olha, não fazia aquele trabalho, né? Um trabalho bonito. Quem gosta de eu tem uma melodia. E em termos daquela composição, qual que é a história que tu conta? Aquele música tu fala de um amor, de uma pessoa que... que ele, a pessoa que escreve música. Mago é cheio. Mas mesmo aquele mago é aquela pessoa, aquela pessoa que tu termina com ele. Então, foi boa que eu criei. Nunca importa o que é que fazem, mas é boa que eu criei. Ok. Eu até insisto naquela relação. Eu até insisto naquela relação. O título da música é Já Termina, mas saiba que o ECO Musical ainda não chegou ao fim. Portanto, vamos ver mais essa oferta musical. Voltamos já para continuarmos com a nossa conversa. Tchau. 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 Com alguma coisa curiosa o que era para, a bobos, letras, mas composições também sempre de acordo com o amor. É bem tão romântico porque é sempre movido para aquele amor que me fala ainda pouco? É verdade, é sempre movido sim. E a mim gosta de amor, a mim gosta de tudo que te abrange amor. E nunca sabe fazer outro tipo de letra não ser sobre amor, apesar que não tem outras músicas que te falam de outras coisas, mas ainda abrange as coisas. Mas sempre baseando na boa experiência vivida ou nas experiências de meus amigos, de pessoas que te rodeiam? Às vezes ainda abrange na experiência também de pessoas que te rodeiam. Eu me lembro de uma música de um amigo que estava pequena e um dia ele falava com mim. Mas ele sentia pequena estranha. Ele falava muitas coisas, mas depois de repente uma menina muda com ela. E depois ela queria fazer aquela música que estava para a morte, que eu desgosto de mim. O título da música é para a morte. E ela faz uma música muito bonita. E tem um poema nela muito bonito. E já que não se fala de uma parte mais íntima da minha vida, que é a minha vida sentimental, deixa-me perguntar. Você tem um sonho de casa, de constituir família? Quantos filhos que você tem? Qual é o seu sonho de vida? Nesse momento, o seu sonho prepara para a casa com a minha pessoa amada. Em princípio, não está vivo nos Estados Unidos. E o meu sonho é não ter dois filhos, um menino ou uma menina. Pai, já está tudo delineado. Já está tudo delineado. E o Butachimabu também consegue ser um grande pai. Com certeza. Qual é aquele princípio fundamental que o Butachimabu tem que passar? Qual é que os valores que o Butachimabu passasse? Amor. Parce que tem amor sempre para o próximo. E também me fazê-me seguir com o caminho de música. Sempre que me siga. A música é tudo na vida. E vocês conseguem, Guga? Não, não fazê-me com que ela siga. É uma coisa que crie nela, é por isso que eu sigo. E se você se crie nela, eu tenho certeza que ela siga também. Ok, pronto. O papá já... O papá antecipado já falou. Pois. Não é? Tá bom, você é bem-mã. Crianças, também às vezes estão traindo alguém do sério. É só fazer tcheu, traquinagem. Butachimabu também ser um papá muito paciente ou Butachimabu também dar umas duas palmadas? Não, a minha paciente. A minha tcheu paciente. A minha tcheu paciente. O menino pode fazer... Pode fazer... E pode fazer algumas coisas que... A minha tcheu... A minha tcheu... Alguém está tipo... Está exalta com a criança. Mas a criança nunca pode exalta com ele. A criança... Ele é inocente. Ele quer saber o que ele está a fazer. Por isso que tem que ser calmo. Levar todas as coisas nas calmas. Até entende dele para ele. Exato. Já não fala de... O sonho da vida. Agora, o sonho artístico. Qual é? Qual é? Tem algum mercado... O que é o que é o sonho? O que é o sonho? Em domínio? Bom, nesse momento... O mercado que incrível domina... É Cabo Verde. Em crescer com cheiro. No Cabo Verde, em geral. E também. Se já pensar com cheiro lá fora... Olha... É... É de ser um prazer. Que bom, não é? Mesmo assim. Guga, foi um prazer. Tenha o Lee. Não está a desejar o Lee na eco musical. O teu sucesso. Muito obrigado. Qual seria o último vídeo que eu gostava de telespectador Sojaba? Muito gostava, para hoje, aquele primeiro vídeo que me faz, que a mim mesmo que trabalha de mim, apesar de que eu tenha uma qualidade, uma imagem que trabalha de mim, e a primeira música que me faz também, que faz que abriu a porta, que é aquele que eu julga. E que é ali que desperta tantos pontos de interrogações. Não é? Não sei, é verdade. Não é? Pronto, foi um prazer, está bem? Prazer, é todo meu. E assim terminamos mais este eco musical. Fechamos as portas com essa sugestão de Guga Dias. Fique bem, até a próxima oportunidade. 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 E aí E aí Fique bem, até a próxima oportunidade. Fique bem, até a próxima oportunidade. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti